Eu não vou comer assim, pense no lugar que tem tanta rapariga boa Aqui tem Eu tô aqui dizendo o seguinte, eu vou comer aquela, vou comer aquela, vou comer aquela E quando eu já conferir aqui, eu vou comer mais de 20 Porque nunca vai vir, então a mulher bonita é pra soltar Tira, tira, tira com vissa Tira, tira, tira com vissa O que é isso?